Cuidar da pele é uma coisa que a gente precisa fazer desde cedo. Por isso uso o Lux Lux. Sua espuma cremosa e hidratante é como um tratamento de beleza. Seu perfume é suave, delicado. Eu uso o Lux Lux para ter minha pele sempre jovem e macia. Bia Saido usa Lux Lux. E você, hein? Bia Saido.